Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 Galera, tá bem? Tá tranquilo? Já estão melhorando aí? Eu tava olhando aqui, mas eu descobri uma coisa aqui, essa bagaça aqui tá com um parafuso mental Ai, mano, é sacanagem, não é? É muita sacanagem, eu vou ter que dispensar esse colono aqui Vou ter que dispensar esses mais 20% de dor aí, vai ficar me enchendo o saco o tempo inteiro E eu não tenho como lidar com isso agora, ele vai me dar mais trabalho do que ajudar Então eu já solto os itens aí e vai morrer em paz Vou largar, vou largar, vou largar, e caramba Larga, tá de vez de tribal aí, é um viking Vou largar Vem pra cá, e morre aqui Vou fazer mais um túmulo pra você Uma aceleradinha aqui no jogo Aí, pronto Vou começar a montar já aqui as minhas salas aqui Minha sala, na verdade, né, de produção Ela vai ser aqui Deixa eu pensar, que mecanóide que tá aqui dentro? Levantador, ainda falta um levantador meu Falar nisso a galera aqui tá indo recarregar ou não? Por que eles não tão indo recarregar? Será que tá errada aqui a área da kill box? Expandir a área permitida, kill box Eu acho que tem que pôr aqui também, ó Ah, isso, agora foi, ó Por isso que ele não tava indo carregar esse filho da mãe Deixa ele aí, deixa ele aí Deixa eu proibir a passagem aqui pra ninguém ir lá Tentar salvar ele Vamos ali, colocar pra permitir isso aqui Construir também Fazer o chão já aqui, né Ladrilho pavimentado Só até aqui, ó Só até aqui Ô meu filho, é pra você cair aí, viu Vou ter minha séria Pronto, caiu Não me enche o saco mais Deixa eu ver aqui Que a gente vai aprontar Vamos fechar essa Parede aqui Uma porta aqui Uma porta aqui Certo? E eu vou trabalhar já aqui A partir de agora Já com o armário de ferramenta O armário de ferramenta Ele aumenta a eficiência em 6%, né Da bancada de trabalho Acho que é 8% de distância 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 É Aqui, ó Pode ser aqui Raz morreu Beleza, libera aqui Nossa, eu tô muito feliz Olha isso Prioriza aqui Ah, aproveitar aqui Já começar a desconstruir Essas bancadas já aqui Essas Hidroponia Né, já não faz mais sentido Provavelmente eu vou meter Uma cozinha aqui, hein É muito provável Deixa eu cancelar isso aqui Eu meto uma cozinha aqui Já com saída pra cá Caramba, as prateleiras Não tem espaço Pra colocar as coisas, pô Pode começar a desconstruir tudo aí, mano Desconstrói, desconstrói Desconstrói logo, vai Pronto Essas lâmpadas aqui também Sunlight Sunlight também sai fora Agora vai Aí aqui nós vamos ter Eu acho que eu vou fazer mais uma mesa de usinagem, viu Vou colocar Reinstalar essa aqui E colocar outra aqui, ó Enterraram? Enterraram já Eu não consigo fazer o Aqui, ó Enterro mecânico Começa Deixa eu acelerar aqui Deixa eu ganhar um bônusinho aí Isso Pronto, aí Enterro mecânico Bom Devido a qualidade do ritual Seus pontos de desenvolvimento Tá, guia moral A qualidade total do enterro mecânico Era 80% Interminado por esses fatores Mais 5 por 6 dias Olha aí Valeu a pena ter matado Deixa eu ver se ficou com alguma Do colono morto Cadê? Colono morreu menos 3 Mas o enterro Deu mais Mais 5, né Bom funeral Mais 5 Então anulei E ainda ganhei mais 2 de bônus Valeu a pena Libero aqui Pronto Vou fazer mais geradores, né Eu acho Fazer mais 2 Quanto eu ainda tenho de Ih, rapaz Ah tá Porque tá aqui no chão Não tá dentro da área de pontagem Tá entregando tudo lá Acelerar a mão um pouquinho aqui o jogo E aí meter uma cozinha aqui, né Esse aqui também pega bônus Então já reinstala ele pra cá já Qual mais que pega bônus? Aqui pega bônus também Pancada de costura Qual mais que pega bônus? Aqui eu posso movimentar Pancada de fabricação de droga Opa, falando isso Tem que voltar Acho que eu vou colocar aqui, né Isso Pode ser É... Já vou plantar aqui até já Vou colocar essas daqui Pra plantar a folha de fumo Será que é muita? Acho que é muita Essas outras duas aqui Eu vou plantar Raiz de cura Pronto Esse cabra aqui Tá no lugar errado, né Ele deveria estar no grupo De recarga Aí E por que ele tá indo recarregar Se a energia dele tá 99% Tá de brincadeira, mano? 100% Chega Oxi Zoiudo Toma a tempestade Tá bom, hein O Randy tá bonzinho, hein Se ele mandar um comerciante De produtos variados Aí acabou o jogo, hein Se ele mandar uns produtos variados Aí acabou o jogo Eles já vão construir Essa área aqui Tá, já estão construindo os aquecedores também Beleza Aqui tá com Dobrado, né A eficiência aí De contenção Da temperatura Parece que tá tudo Se encaminhando bem É... Isso aqui pega bônus também, né Esse aqui pega bônus A cozinha A bancada da cozinha O fogão não pega Então já vamos colocar aqui, ó Fogão elétrico Vou botar ele aqui, ó A gente faz uma cozinhazinha Enquanto eu tenho de Só tenho 38 blocos só 5 10 15 20 25 30 Acho que é isso Meto uma porta de aço aqui Outra aqui E aqui dentro Eu coloco o piso de... Esterilizado Cozinha chique, pô Vai brincando E aqui eu meto duas prateleiras Uma aqui E uma aqui Já vamos configurar as duas Já Proibir tudo Permitir De alimento Alimento Carnes E vegetariano Produtos animais Não Pera aí Essa aqui Só carne E essa aqui Copia Copia as configurações E essa outra aqui Colar E a gente põe só vegetariano Nessa aqui Beleza Vários trampos Para os caras aí E aí, mano Essa bancada Tem algum serviço? Não Mas deveria Já estar produzindo Infinitamente O que? O escudo Fazer sempre É... Eu vou trabalhar Ali naquela Naquela kill box Ali com espingardas Fazer umas Pelo menos umas Três por enquanto Show Já estão construindo a cozinha A temperatura aqui É agradável, né? Temperatura aqui dentro Só que eu quero Que a cozinha Seja um pouco Mais fria Porque o material Vai ficar aqui, ó Então eu vou colocar Para trocar a temperatura Com esse lado aqui Apesar que eu acho Que só de fechar aqui Já vai esfriar Já E vamos colocar aqui Que é prioridade crítica, né? Aqui E aqui Temperatura já está caindo Já Mas não caiu o suficiente, não Dez graus Quanto é que está lá fora? Menos 37 Essa carne vai estragar Se deixar Dois dias, ó Temperatura Ventilação de parede Aqui, assim, ó Para resfriar essa sala melhor Está muito quente Dois pontos Bom, está diminuindo Aqui o tempo Que vai Que está cada vez Mais caindo A temperatura da sala, né? Está bom Ó, já começou A construir aqui em cima O negócio está Está verdadeiro, hein? Ela não está braba Na construção Infelizmente a gente Perdeu um bom Construtor, né? Ah não, pô Eduardo aqui É construtor também Como é que está a guia aqui Espera, deixa eu só Confirmar aqui Como é que está Os trabalhos dele É, está certo Eduardo, desconstrução E construção Deixa eu colocar Construção Hum Dessa forma Quem vai ficar Na cozinha, hein? O Fábio não O XG Ele é fabricador, mano O Fabiano Ele tem zero De cozinha Será que seu irmão Vai ser o O cozinheiro Da Da base? Deixa eu mandar Esse bebê Para o negócio Aqui Eu liguei aqui No episódio passado E não mandei, né? Bota o bebê aí Para cozinhar E aqui nós vamos Colocar a tarefa Fazer Refeição Embalada Fazer sempre E colocar Mais uma tarefa Aqui de Refeição Luxuosa Vegetar Tariana Deixa umas Deixa umas Trinta pronta E passa Para cima E quem vai Cozinhar, hein? Ah, faltou As lâmpadas Tomador Que legal Uma lâmpada Aqui Uma lâmpada Vou colocar Duas, né? Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui E uma aqui Uma aqui E uma aqui Acho que o meio Talvez não ilumine, né? Vamos transferir Esses negócios Para lá também Instala aqui Será que aqui Não está me É Não está me atrapalhando Mas vou transferir Para cá Temperatura Aqui Menos Trinta e dois Aqui Vinte e um Graus Tá bom Falhou a energia Já era esperado Porque a Ana Ainda não terminou Isso aqui Ih, rapaz Acabou os componentes Toma uma Glomerade Mecanoide Já para ficar esperto Quantos pontos? 2.600 Cai aonde? O que nós temos aqui? Drenador psíquico Tá bom Treze dias Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Vai que vem Alguma outra coisa Que passa por ali E ativa eles, né? Vai buscar o Yak Aqui em cima Tem mais um Yak Para ir buscar O Brit Como é que está A cronograma dele Ih, rapaz Tá tudo errado Pronto Ih, onde ele está passando? Rapaz Não brinca com isso não E o XG Tá indo Nossa senhora Esse aqui Eu nem vi morrer Mais alguém? Deixa eu remover A área de trabalho Aqui Será que se eles passarem Por aqui Não tem problema Eles estão dormindo Eles estão vindo pegar As coisas aqui Transporta Tem mais metal Pela tela? Acho que tem, né? Ó, tem prata ali Aqui não tem mais nada Tá suave Ó, nem vi isso aqui Desmontar Faltar energia Faltar energia Na base Eu preciso de mais Três componentes O que é estranho, né? Porque, peraí Por que eles estão indo lá Pegar As coisas lá fora Ou se tem trabalho Aqui pra fazer? No caso Vou deixar vocês dois aqui Nessa pegada Refino não Refino por enquanto não Essa fabricação aqui É o que? Essa segunda Realiza trabalho global Pouco qualificado Como corte de pedra Fundição e outros Ah, tá Esse não É essa fabricação aqui, ó Costura Tá ok Tá Aqui eles estão indo Pegar coisa longe agora, né? Então tem uma parada aí Um monte de coisa Pra pegar lá em cima Isso aqui eu também Tenho que desconstruir Isso aqui é meu, né? Eles entendem que é meu Isso aqui Eles atacam isso aqui Comerciante xamã O que eles têm de arma? Putz, eles são tribal Tá Vamos ver aqui nos itens desse Temos ouro Pulsor psicoanimal E um pouquinho de prata E até que é uma quantidade Razoável de plastiaço Nesse outro aqui Calmante psico Duas medicina 43 cerveja E 78 neutroamina É Bem fraquinho Eles vão embora já, tá? Eles não vão Vai dar nem tempo De fazer nada Aê, pô Agora não vai faltar Energia mais Será que dá tempo De eu tentar E lá negociar Pelo menos alguma coisa? Vai lá, Ana Vamos tentar Vai, vamos ver É que tá muito frio Já Aí, ó Foi embora Ó Não vai dar tempo A Ana Pega ele Pega ele na corrida Corre, Ana Não vai pegar Corre, Ana Corre Filha da mãe Pega ele Filha da mãe Eu não acredito Maldito Eita o tanto de aço Aqui, pô Transportar Nossa senhora Tem as comidas ainda Aqui pra pegar Tem um monte de coisa O que os levantadores Estão fazendo, hein? Tá, o Eduardo Foi lá embaixo Ó, beleza Pegou mais componentes Estão priorizando Em pegar os corpos Tá, vamos dar uma acelerada Então Vamos devagar isso aí Esses corpos aqui Não precisa pegar, não Isso aqui não precisa pegar, não Pô 134 mil de riqueza Lembrando que o máximo É 400 mil, né? Acima de 400 mil A riqueza já não importa mais E toma a invasão É Eles preparam por um tempo Múltiplos ângulos Prepare uma defesa Vamos ver o que que veio, né? Nesse ataque Ok, ceifadores Ceifadores Coisa linda Só ceifador Eles vão se preparar Por um tempo Então já vamos Fazer o seguinte Já vamos deixar a galera Toda pra dentro de casa É que tinha um levantador meu Que tava só no interior Eu já expandi a área de interior Ali pra cima? Não, não expandi ainda Agora expandi Ih, rapaz Já tá crescendo o arroz aqui Vou esperar sair a primeira colheita Pra trocar aqui E aí a galera Também deixar eles Pular de dentro Pra eles não ficarem Pirulitando por aí A toa Pronto Trabalha só dentro de casa Agora Depois pega as coisas Como é que tá aqui? A comida Menos 20 Beleza Tomando uma penalidade aqui Então já vai começar Então já vai começar É rejeitado por ano Menos 5 Já começou já Começou o Grey's Anatomy Aqui da base Vou te falar Estão vindo Vamos lá Bebezinho piruzita Vem pra ponta Todo mundo Vem pra cá Quem tem a pior skill De tiro aqui? 3 2 2 69 O moleque é bom de tiro XG Minha pior skill de tiro Então equipa a granada Onde é que ela tá? Ele devia ter equipado antes né? Aqui ó E o Breachs pode pegar Essa arma Pode equipar a espingarda XG vem pra cá Temperatura aqui Menos 28 Tá bom? Moleque chegou Acho que eu posso ficar aqui né? Você aqui E você aqui Eles não vão passar mas Vem pra cá Granada aqui E acelera Só deixar o pau torar Aqui não passa tá? Cadê meu? Levantador sem energia Peraí O que esse levantador Tá fazendo No chão? Ah É porque esse danado aqui Tá carregando ali ó Eu tô com levantador a menos Calma que vocês vão passar Calma Não Vai cá Toma Tranquilo 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 Próxima wave Estudou já era Estudou já era Está safe? Ainda não Tem um pirulitando aqui em cima Ah ele tá indo lá batendo Filha da mãe ó Só pra me atrasar Libera Tô pensando em construir mais um desse aqui Viu quanto custa Putz vai um componente É porque é lenta a recarga Mas eu vou fazer mesmo assim Eu tô com o levantador parado Essas portas aqui eu já não consigo mais refazer né Já tem que mudar o material Não tem mais material nenhum Nossa Vai ter que ser de aço Horrível Manteira aberta Beleza Olha lá ele vindo ó Você consegue segurar sozinho Breach? Senão você é horrível de tiro né Eu acho que junto com meus dois mecanoides Dá bom Vem cá vocês vai Ajuda o cabra lá Isso Você não vai passar não né Aí Libera Certinho Bateria parece que tá aguentando Tá lenta a recarga né Tá estranho Quanto falta pro descanso mortal da Ana Ih rapaz O que aconteceu aqui? Acordaram Acordaram Ninguém chamou E acordaram Como é que tá aqui meu? Isso só tem um mano O que que você parou de construir a espingarda? Tá Peraí Ligou também esse aqui? Não Doze dias Só acordaram Só acordaram Ah foi o farol que ativou né Ativador de ponta regressiva Achava que ele era o mesmo do drenador Mas não é não Tá O negócio agora é desmontar a mecanoide O que que nós temos aqui esperando? Levantador Só tô com um levantador Cadê a Ana? Plantando Tira aqui o levantador aqui Pra ele ajudar Bicho chato mano Vai varrer Tá recarregando aí infinitamente Tá Dois levantador Tá na área de interiores Por que que ele Comerciando de produtos variados Aí o Randy né Aí o Randy jogou fino agora Randy Porque eu precisava muito disso Ou de produtos exóticos Que nunca mais apareceu né Vamos lá Vamos lá Galera eu acho que eu tô na maldade De comprar esses porco aí viu Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui Vamos lá Bom eu não vou vender as peles dessa vez né Principalmente as peles de trumbo Quanto é que elas me dariam? 3k só de pele de trumbo Mas por exemplo Vamos ver aqui Vai o que que eu tenho aqui Que eu posso dispensar Uma calça de pano bom Uma jaqueta horrível Uma jaqueta pobre Gabardina Que mais? Casaco Esse aqui eu já vou mandar embora já Que eu faço o outro Esse aqui foi tudo eu que fabriquei Dinheiro, dinheiro E aí me deu 576 É eu vou ter que vender umas coisas aqui Que tá em estado bruto mesmo Vai ser os Os tecidos Que não são de trumbo Pele de porquinho da índia Isso é caro Ó Pele de raposa Pele de urso Só tinha 12 também E couro leve Se eu vender todo o meu combustível Dá 2k E eu posso fazer mais combustível Que eu já tô plantando arroz Já tá carregado ali embaixo Acho que eu vou vender o combustível Pois pior que não vale a pena né Vender o combustível Se você prestar atenção Seiscentos e oitenta e sete arroz Eu consigo vender por Seiscentos e oitenta e sete O combustível Seiscentos e trinta e seis Não, tô falando besteira Besteira Aqui dá 1k E aqui dá não Vender aqui Carne Carne eu não vou vender não Carne de inseto também não Tá, agora vamos pra compra 2k eu consegui acumular aí Eu quero todos os blocos de Ardosea e todos os blocos de mármore E ainda fiquei devendo Uma querelinha hein Madeira Se eu comprar todos dá quanto? É muita madeira né Não precisa de tudo isso também 200 Oitocentos e trinta e nove Deixa eu vender essa touca Pode vender essa máscara também Mas alguma coisa que eu posso vender Ouro não é ouro não Quero todos os blocos de construção sim É, ainda não chegou a hora De comprar o plastiaço né E eu posso extrair o plastiaço do chão Eu vou ter que vender umas peles de trumbo aqui Eu posso ficar até menos 114 Ops, 100 é muito Menos 113 Aqui dá né Aqui dá Dá negócio né Tome Pronto Olha o tanto de material que chegou Agora temos material de construção Agora vai Sabe o que é pior? É que agora eu fiquei na dúvida Se eu pego esses porcos aí ou não Eu poderia criar esses porcos aqui Acho que eu vou pegar os porcos Vamos fazer um negocinho diferente Também ficar só na Vamos lá A gente determina aqui Que é a área de porco aqui Mas tem um chiqueiro no meio da base Que ideia né Ainda tem mais pele de trumbo Pra pegar aqui Ok, vamos lá Pra comprar os dois porcos 450 Eu vou trocar por combustível Eu vou trocar por combustível Pra não vender a pele Eu vendei tudo combustível já Ah, já vendi Deixa eu vender toda a carne de urso Porra Deu uma grana aqui Ó, deu pra Trocar por carne Devia ter trocado Não devia ter trocado As peles de trumbo Então né Zerei a conta Confirma Vamos lá Essa área Essa área aqui Vai ser a área dos porcos Acho que eu posso colocar Um penho aqui direto né Essa área aqui já fica valendo Aqui é o marcadorzinho de curral E aço Vamos ver se vai funcionar Isso aqui Prioriza ali E os porcos já chegam comendo né Até quanto de temperatura os porcos suportam? Eles vão de menos 5 até 40 graus Tá, agora vamos ver aqui Porco Alguém faz animal? Políticas Não Trabalho Animais, animais, animais Domesticação né Só o Fábio que faz Quem tem mais? 3 É o Fábio mesmo Prioriza E prioriza Isso, pega o porquinho aí Que bonito Tá Ok Agora Eles não vão sair daqui né Essa área aqui É a área do curral Faz muita sujeira Qual que é a minha ideia aqui Deixa eu pensar agora Eu preciso disponibilizar pra eles comida Eles já chegam dóceis né Docilidade no máximo Deixa eu ver aqui Aqueles corpos ali Tem que vir pra cá Só que eu não quero que eles fiquem olhando Então eu vou fechar essa área aqui Depois eu tiro isso aqui daqui ó Deixa só essa criança crescer Então vamos expandir essa Essa parede A gente pode dar um play aí Eu tenho blocos de Ardózia E mármore né Blocos de ardózia Fechar essa área aqui assim ó Eu acredito que aqui seja o suficiente Só que eu posso desconstruir isso aqui também E a gente determina uma área Uma zona de despejo aqui Aqui assim mais ou menos E troca essa porta aqui Eu vou ter que expandir isso aqui depois né Que esses porcos aqui vão Vão me dar trabalho Provavelmente Vou mudar isso aqui viu Acho que eu vou usar essa área aqui inteira A área dos porcos tem que tá Mais ou menos É acho que eu vou fazer diferente aqui A prisão vai ficar com cheiro de chiqueiro Fechar aqui ó Fechar aqui Eles passam por aqui ó Eles passam por aqui E a gente cancela Essa passagem aqui ó E tá passando Oh peraí pô Não É Proibir tudo Só quero Cadáveres Cadáveres Humanos Eles não tão podre não Acho que não ainda Esses daqui eu tenho certeza que não tão E tome a invasão O que que veio Mil e pouco só Milicianos Vão atacar imediatamente Se prepararão Tá bom Tá em casa Movimentar pra causa aquecedores Certo Porquinho tá feliz Ô porco Volta pra cá Cabeçada aqui de miliciano Mas isso aí vai ser tranquilo lidar Eles são bem fraquinhos Bom faz o seguinte Finalizar essa atua por aqui No próximo episódio Ainda a continuidade Já vai sair uma colheita inteira de arroz É E aí a gente segura esse ataque aí A gente se vê lá Valeu Falou A gente se vê lá A gente se vê lá